Meus brothers, a Epic acabou de confirmar um evento super legal e inovador E sim, eu sei que faz uns dias eu trouxe aqui pra vocês a razão pela qual não vai ter evento de final de temporada E meu bom, esse vídeo continua correto porque este evento daqui é de começo de temporada Então, fala brothers, aqui quem tá falando é o teu brother na One E agora vamos direto para as informações porque a Epic tá trazendo pra nós um evento do modo solo Uma experiência single player pra quando você entrar na próxima temporada 6 do capítulo 2 Você possa entender o que aconteceu durante a troca ali da temporada 5 para a 6 Terminando você mesmo, como agente Jones, a missão ali do ponto zero Cara, uma coisa super legal e super inovadora Mas como nesse vídeo daqui eu vou falar tudo pra vocês sobre isso Você deixa o like, se inscreve e ativa as notificações E meu bom, coloca na loja de itens o código de criador na One Que é N-A-U-A-N Pra que cheguemos na marca de mil apoiadores E eu possa dar pra vocês, brothers inscritos aqui do canal Os passes completamente grátis da próxima temporada Como eu mencionei no vídeo que tá aqui no card Só que agora vamos continuar a falar deste evento E uma coisa muito legal Ele vai acontecer quando você loga na primeira vez na nova temporada Ou seja, não é um evento com hora marcada como de costume Então, os jogadores não vão ter aquela desavença De por acaso estar podendo perder o evento E sim, vai ser só você durante o jogo Não vai ter mais pessoas no lobby, na missão e etc Uma ideia muito boa pra dar como exemplo Seria mais ou menos você pensar Que seria parecido Com o tutorial De início no salve o mundo Que nem você tá como a Ramirez E tem que ir caminhando em lugares específicos E fazendo coisas específicas Durante a jogabilidade Vai ser algo parecido Que talvez culmine Ao trazer o Batman Dentro do Fortnite Que é uma coisa muito legal E muito interessante Porque sim Nós temos a confirmação Que na próxima temporada Teremos o Batman Dado pelas HQs Que eu já trouxe um vídeo bem específico Que tá aqui em cima no card Que vão dar skins grátis Itens grátis e etc Que vai ser o Batman X.0 Mas meu bom O que que acontece? A Epic falou Que mesmo pra galera Que queira ter Digamos Uma sensação De ver o evento Em comunidade Antes de aparecer A próxima temporada 6 E lançarem o evento Eles vão estar colocando Em formato de vídeo Nas redes sociais deles O evento em si Pra que você possa ver Mano Eu pra ser honesto Acho que isso daí Seria um spoiler gratuito Eu vou tentar segurar o máximo Não ver o evento Antes de jogar ele Mas meu bom O que que você vai fazer? Você vai ver o evento Antes de poder jogar Ou você vai esperar Pra poder jogar E se surpreender Durante a jogabilidade? Deixa aqui nos comentários Que quero saber A tua opinião Meu Brody Rod E o que que acontece? Nós vamos estar Concluindo A missão Do Agente Jones No modo solo Mas não Não é um efeito borboleta Você por exemplo Vai terminar Da mesma forma Que os outros jogadores Terminaram o evento Que seria parecido Digamos com aquela parte Que você tinha que jogar Naquele último evento Do Galactus Que sim Você podia Estar atirando Em todos os drones Corretamente Mas se você não atirasse Em nenhum O evento Terminaria igual Pra você É uma coisa Um tanto quanto Interessante Mas certo Que no Fortnite Não tem como Criar um efeito borboleta Com relação A decisões Dadas durante a missão Porque daí A jogabilidade Trocaria de um jogador Para o outro Mas velho O que que acontece? Muita Mas muita gente mesmo Tá falando Que o ponto zero Vai explodir E meu bom Segundo a minha opinião Eu acho que Não vai explodir Principalmente Pela ideia do Batman Que os próximos HQs E a próxima temporada Vai ter aquela relação De Batman X.0 E daí mano Se o ponto zero Acaba sendo explodido Qual que seria a relação? Seria o Batman Procurando A razão Pela qual o ponto zero Explodiu Se o ponto zero Tá ali ainda Eu acho que não faria Muito sentido Mas claro Isso daí é ideia minha Quero saber também aqui Se você tem alguma Teoria do que pode acontecer Nessa temporada Nesse evento Deixa aqui nos comentários Meu parceiro Mas meu bom Aqui o evento vai acontecer Na próxima terça-feira Dia 13 de março Que claro Você pode sim jogar Na terça-feira Dia 13 de março Mas digamos que você Atualiza o jogo Mais depois Só consegue entrar No final de semana Também vai poder Fazer a missão Sem problema nenhum Então você não vai perder O evento Então pode-se dizer Que o evento Pode ser jogado A partir do dia 13 de março Só que meu bom Esse vídeo te ajudou? Se sim Deixa o like Compartilha ele Se inscreva E ativa as notificações E coloca na loja de itens O código de criador Na One E se você quiser ver Mais vídeos super legais De Fortnite Tem uns aparecendo aqui na tela Dá um cliquezinho ali Meu brother Dito isso Meu nome é Na One Vejo vocês no próximo vídeo Que é amanhã Valeu Falou E fui Atualiza o outro E A